Bom dia a todos. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Rafaela Soares, membro da Comissão Organizadora, e é uma alegria preparar este evento com os meus colegas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário em rede da UFTV, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com o início das mesas às 10, 14 e 16 horas, e com conferências às 19 horas. Este é um evento idealizado pela Reitoria, organizado pela Progeac, em parceria com o Procic, a Proef, a ProPTG, e com o apoio da Proca e a CS. Tendo a participação das unidades acadêmicas, da assessoria especial de ensino e tecnologia, da comissão de ética dos servidores e das representações estudantis e técnicas em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa. Eu não ando só. Políticas culturais e responsabilidade pública proposta pela Proreitoria de Gestão Acadêmica. As pessoas que quiserem fazer perguntas, devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas para mediadoras, aos convidados, ao final da mesa. E não esqueçam de assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição deste vídeo. Esta mesa será mediada por Janaína Vitor Lozada, professora e proreitora de gestão acadêmica daqui da UFSCB. Faço agora a palavra para a professora Janaína, que fará a apresentação dos convidados. Boa mesa a todos. Boa mesa a todos. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação da Proreitoria de Gestão Acadêmica e da Universidade Federal do Sul da Bahia receber os nossos convidados para a mesa de hoje, do primeiro seminário em rede. A mesa tem como proposta, eu não ando só, políticas culturais e responsabilidade pública. e como convidados, eu chamo a compor esta mesa o Alex Santos Barbosa, doutor em Arte e Cultura Contemporânea pela UERJ, estudou filosofia na UESC, possui graduação em cinema pela Universidade Estácio de Sá, é especialista em artes pela Fiji e em artes visuais pelo SENAC, tem experiência na área de artes com ênfase em cinema, atuando principalmente com os temas cinema, reflexividade, corpo, linguagem, virtualidades, horror, tecnologias e espectorialidade. Escreve artigos periódicos sobre o cinema e tecnologia para o portal de educação. Professor de teoria e história do cinema no Centro de Estudos Culturais Viola de Bolso. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigada pela sua participação. Também para compor a mesa, chamo Romualdo Lisboa, diretor e autor teatral. Um dos fundadores do Teatro Popular de Ilhéus, grupo de pesquisa continuada, criado em 1995 por Equio Reis. Foi presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, conselheiro estadual de cultura, diretor de espaços culturais na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e chefe de gabinete da Fundação Cultural do Estado da Bahia. É diretor artístico da Tenda Teatro Popular de Ilhéus. Seja bem-vindo, Romualdo. Uma satisfação também tê-lo aqui. E, finalmente, para fechar a nossa mesa, eu convido Sumário Santana, que é ativista cultural, poeta e músico do Viola de Bolso, Arte e Memória Cultural, com estudos em políticas culturais e sistema municipal de cultura. Atualmente, coordenador do espaço cultural do Viola de Bolso, em Eucápolis, um coletivo de ativistas na instituição cultural chamada Viola de Bolso, Arte e Memória. O Viola de Bolso é uma instituição cultural composta por diversos ativistas culturais, pesquisadores, militantes, artistas, que atuam a partir da crença, que a luta das comunidades culturais identitárias, dos diferentes grupos sociais excluídos pelo sistema capitalista, tem a potencialidade criativa e de superação de muitos males que o mercado impõe. Eu também agradeço muitíssimo a presença do Sumário aqui nessa mesa, é uma honra pensar que não estamos mesmo só, estamos aqui nessa companhia deliciosa, Pró-ma-Tarde deliciosa. Eu, a organização dessa mesa, é que cada convidado vai ter os seus 20 minutos de fala, e depois nós passaremos às questões e ao debate. As perguntas podem ser colocadas no chat do YouTube para que eu possa depois, no processo de mediação, passá-las e sistematizá-las para os nossos convidados. Agradeço a todos e passo a palavra para o Alex, que terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Obrigado, Janaína, obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, vendo e ouvindo. Agradeço também ao Romualdo e ao Sumário, são presenças ilustres. Curiosamente, quando recebi o convite para essa mesa, em pouco tempo eu tentei imaginar o que falar, o que seria interessante comentar e abordar sobre políticas culturais e produção cultural, especialmente aqui no sul da Bahia. E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi o viola de bolso. E aí eu nem sabia que o Sumário também faria parte da minha. Foi uma belíssima surpresa. Dito isso, eu pensei em começar aqui, em trabalhar, abordando questões que são caras, mas que ao mesmo tempo são problemáticas aqui na nossa região. Pode ser que fique um pouco limitado à região sul, mas eu acredito que isso é importante agora, especialmente, porque nós já temos olhares diversos para N outras regiões. A Janaína já falou do meu currículo direitinho, eu só queria colocar um acréscimo, que é a experiência que eu tive como professor na UFRB, na Universidade Federal do Recôncavo, aqui da Bahia. e lá, talvez, tenha sido onde eu vi melhor acontecer essa troca entre a comunidade acadêmica e a comunidade que cerca a academia, a cidade em si, especialmente as periferias, com alguns projetos de professores como o Jarbas, que levaram cursos e conhecimento a escolas e bairros afastados da cidade que não tinham contato com a universidade. E aqui na UFSCB, já faz parte do plano orientador, que eu li tem bastante tempo, essa ideia, esse plano de que haja uma troca e um diálogo direto com a comunidade. E eu vejo que isso acontece, sim. Eu vi especialmente com turmas ligadas à saúde, mas eu acredito que aconteça, sim, com outras. mas é aí onde entra, talvez, a grande questão para mim do que a gente está falando aqui. Eu não ando só políticas culturais e responsabilidade pública, né? E a gente está num evento que é de uma universidade federal. E que responsabilidade teria essa universidade cultural? Que papel teria, né? no trabalho de... Eu vi um ruído. No trabalho de... de implementação de políticas públicas e culturais. E, para mim, parte muito daí, desse pressuposto, que a universidade já coloca no seu plano orientador, a ideia de que ela está aqui para fazer uma troca e não apenas para ser mais uma... mais um elemento completamente dissociado da sociedade ao redor. Ao redor. E essa coisa de falar de produção cultural no sul da Bahia, especificamente na Bahia, no sul da Bahia, me fez lembrar também um pensamento do Rancière, de um pensador francês, do Jacques Rancière, que é a ideia de partilha do sensível. E, segundo o próprio, aqui eu separei um trechinho só para ficar mais claro, pelo termo de constituição estética, deve-se entender aqui a partilha do sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas, a participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição em queões. uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina o sensível, no sensível, a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas. E aí está, tentando trazer para isso que a gente está falando, essa ideia de partilha do sensível para mim, pensando em produção cultural periférica, porque aí eu vou pensar de fato aqui, sul da Bahia, e penso com alguma, com algum, talvez, cuidado a mais, sem tabuna, por ser a terra de onde eu vim e onde eu estou hoje, que parta de quem tem carência de cultura e seja possibilitada por quem pode fazer isso pelas políticas públicas e pelos agentes que podem facilitar esse processo, mas que parta e também beneficia aqueles que estão numa periferia que não conseguem transmitir exatamente ou produzir a arte que gostariam ou o processo cultural que gostariam de de estar engajados ou de participar, porque assim, Itabuna, eu não sei se todos conhecem bem a realidade de Itabuna, mas o Rumo Aldo provavelmente deve conhecer, já que está aqui perto também, mas em Léus a gente tem uma produção que é muito mais forte, mais viva, mais intensa, inclusive, e talvez isso se deva a fatores históricos e a universidade também, a UESC, mas eu acredito que não, acho que falta um diálogo mesmo do meio e qual a importância, eu falando nisso, agora me veio algo que eu deveria ter dito no início, mas qual a importância maior dessa mesa para mim, é de que estejam presentes pessoas que fazem o trabalho cultural acontecer a partir de iniciativas próprias, assim, embora existam, existam aí participação de terceiros, alguns investimentos, menos do que a gente gostaria, muito menos hoje do que já houve antes, mas é uma mesa que parte dessas, que tem a presença dessas pessoas, e eu também, embora hoje esteja no meio acadêmico, foi uma pessoa que vivia a cena cultural de Itabuna, especialmente nos anos 90, até comecinho dos anos 2000, e era muito difícil lidar aqui pelo fator desagregador, é algo que eu já conversei com o Sumário em uma oportunidade passada, lá no Viola de Bolso, e me surpreende muito lá, eu não sei como anda hoje, mas eu acredito e quero que continue na mesma linha, me surpreende muito que haja tanta união, assim, entre as pessoas que produzem, as pessoas que querem participar de eventos culturais, e embora haja uma dificuldade em relação às políticas públicas, há um olhar enfraquecido, talvez, para esse lado, lá a coisa conseguia andar de uma maneira muito bonita, agregadora, quando havia um evento, uma semana de cultura no Viola de Bolso, concentrava ali todos os artistas da cidade, um público enorme, gente querendo aprender, então, era um misto de lugar aberto, através do qual você poderia apresentar o seu trabalho, a sua arte, um lugar também onde as pessoas poderiam ir para ver desde coisas extremamente inovadoras, até mesmo provadores clássicos da nossa cultura aqui, especialmente no sul e sudoeste da Bahia, e o ensino, e a transmissão de conhecimento, eram diversos cursos, eu acredito que ainda esteja assim, faz um tempinho que eu não converso com o Sumário que a vida foi muito corrida nesses últimos tempos, mas eu falo isso porque em contrapartida aqui em Itabuna eu sinto muita falta, senti muita falta disso durante muito tempo, é importante eu frisar o sentir porque eu passei muitos anos fora, embora sempre estivesse vindo aqui, passei muitos anos fora, entre rio e cachoeira, e me parecia que havia assim uma grande disputa, uma grande rivalidade que conseguia ficar maior do que o pensamento de que era importante agregar forças, era importante se unir, inclusive para reclamar direitos, e para que tivesse condições melhores, né? Então, esse é um fato muito importante que eu queria destacar, assim, desde o começo, eu vim pensando nisso, por conta da presença do Sumário e do Rumo Aldo. o que me faz pensar também, aqui, já que a gente está num evento que é acadêmico, mas que tem essa proposta de conexão com a comunidade ao redor, é a fala do Deleuze no ato de criação, logo no começo, quando é uma conferência dele, né, que foi transcrita para texto, mas eu acho que ambos estão disponíveis aí, tanto a conferência quanto o texto na internet, na qual ele está falando para uma turma de cinema, estudantes de cinema, e muitos questionavam, inclusive, para ele, na época, o papel que ele teria nessa de analista do cinema, ou de figura que vai interpretar o cinema enquanto filósofo, e, na verdade, ele começa, ele responde com uma pergunta, ele diz o que é que vocês, enquanto cineastas, enquanto artistas, e aí o cinema está como pode valer para qualquer tipo de manifestação e expressão artística, o que é que vocês exatamente têm a dizer, porque ele diz que não é um papel da filosofia analisar interpretar o cinema, que isso, ao invés de engrandecer a filosofia, faria com que ela se diminuísse, e que também era papel, esse papel de analisar a arte, a produção cultural, e todas essas, tudo que gira ao redor seria dos agentes, das pessoas que estão produzindo, dos artistas, dos produtores, dos críticos, e de quem circunda ao redor. E daí, eu acho muito importante, voltando, parece aquele, a ideia do retorneiro, mas voltando a falar de Sumário e Rumo Aldo. Eu acho incrível que é uma oportunidade única estar participando dessa mesa com os dois, porque me faz pensar que eles são o que mais tem a dizer sobre isso. São pessoas que estão vivendo essa realidade há muitos e muitos anos, muito mais do que eu vivi, obviamente, embora eu também já tenha aí uma estrada, mas não se compara, e eu acredito, e é uma realidade que me parece inequívoca, e eles trabalham com isso diariamente e sem descanso há muito tempo. Então, eles sabem exatamente, se talvez pudesse usar um ditado popular, onde a coruja dorme, eles sabem quais são as dificuldades, quais são, o que é complexo, o que não é, como é que funciona e não, e eu falo isso com a certa ânsia de uma pessoa que está numa cidade que é do sul da Bahia, eu estou em Tabuna, sou de Tabuna, voltei para cá recentemente, e que vejo que aqui a gente tem extrema dificuldade em produzir com, perdão, com união, e aí vem também um pedido de ajuda e de esclarecimento nesse sentido aos dois, e além disso, eu penso que assim que chegou a Universidade Federal aqui, a UFCB, que eu li o plano orientador e tive contato com alguns amigos que trabalham, que fazem parte, alguns que dão aula na universidade, surgiu em mim a esperança de que a coisa iria dar uma guinada, mudar, e eu já vi algumas mudanças, já percebo, mas ainda sinto falta, e aí talvez o meu texto esteja numa posição um tanto controversa, porque ele tem uma postura crítica, o meu texto que eu digo me afala, no sentido de que é isso, eu sinto falta dessa união em Itabuna para que haja um melhor diálogo acerca das políticas públicas e da produção cultural. e também uma ação, uma ação, assim, a gente já vê algumas coisas acontecendo, como algumas feiras que vêm surgindo na cidade, mas eu falo mais que isso, eu sinto falta e até tenho alguns planos que, de repente, podem ser falados hoje ou não, para custos livres nessa área, desde produção cultural em si até produção de cinema independente, de audiovisual, videoarte e história em linguagem também do audiovisual. Então, eu acho que está faltando isso e uma das minhas propostas é essa, é que seja feito, eu estava extremamente empolgado esse ano com essa ideia, mas aí surgiu a pandemia, essa coisa apocalíptica e não deu para colocar em prática ainda, mas agora conversando com alguns amigos, talvez seja o momento de colocar em prática online, através de videoconferência ou com turma reduzida, mas eu acho que é uma maneira de ajudar, porque eu coloco aqui um papel de quem faz a crítica e seria muito injusto se eu não me dispusesse a tentar resolver isso de alguma maneira, a tentar solucionar essa questão de alguma forma. E a minha proposta é essa, é de que talvez seja a hora de... Eu posso fazer isso, ainda é possível para mim, tentar entregar aquilo que eu recebi de conhecimento e transformar isso numa prática, transformar mais talvez num clube, num coletivo que produza, que faça audiovisual e de maneira a focar e a mirar, talvez, especialmente em quem tem muito interesse, em quem tem muita vontade, mas talvez tenha menos acesso. daí o interesse maior é nesse público, nesse perfil, embora, claro que isso não exclua ninguém. Acho que é isso, pessoal, chegou perto dos 20 minutos e acho que deu para falar bem do que... o tempo é curto e eu tinha selecionado muita coisa, mas aí eu já vi que extrapolaria. De toda forma, agradeço muito, muito aí e perdão pela falta de jeito, é a primeira vez que eu faço algo assim na internet. Imagine, Alex, foi ótimo, muito obrigada, você ainda teria mais três minutos para falar, tá ótimo, imagina. Então, agora, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Romualdo Lisboa. Por gentileza, Romualdo, pode habilitar a sua câmera e o seu áudio. Pronto. Tudo certo aí me ouvindo, tá tudo bem, né? Sim, te ouvindo bem, te vendo bem. Tô meio analógico ainda, tô aprendendo. É engraçado que a gente já tá fazendo espetáculo online, né? A gente tá fazendo Teodorico online, ao vivo, toda sexta e sábado e pela, também, virtual. Mas, a cada semana é uma novidade que a gente aprende. Então, eu tô ainda analógico nesse negócio. Primeiro, eu quero agradecer o convite e saudar a gente aí, Alex, saudar a Sumário, a mediação de Janaina. Acho que esse é um momento assim, bem bacana, né? Infelizmente, a gente tá vivendo isolamento social, mas, felizmente, a gente pode se encontrar por aqui, pode criar esses espaços de diálogo. de alguma forma a gente tá avançando nisso, ampliando o diálogo, mesmo que seja de forma não presencial. Bom, eu quero fazer aqui um... Nesse momento, eu tô estudando muito indústria cultural, retomando os estudos da Escola de Franco e eu queria muito que minha fala se asse por aí, né? Então, assim, eu quero começar citando Marques no Manifesto do Partido Comunista, ele diz que até agora a história tem sido a história da luta de classe. E Maquiavel, em que é um príncipe, diz toda cidade é dividida pelo desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido e comandado. Bom, a sociedade de classe institui o que a gente chama de divisão cultural. A gente tem a cultura dominada, a cultura dominante, cultura opressora, cultura oprimida e, cultura de elite e cultura popular. O lugar da cultura dominante, ele está bem claro, bem definido, aquele segundo qual se legitima a exploração econômica, a dominação política e a exclusão social. Isso deixa nítido também o lugar da cultura popular. A cultura popular, então, é tudo aquilo que é elaborado pelas classes populares e, mais precisamente, pela classe trabalhadora. E aqui também fica claro o porquê da divisão cultural ser ocultada. há um esforço enorme de que essa divisão entre cultura popular, cultura de... a cultura da classe dominante, a cultura dominada seja ocultada. E aí, essa tentativa de ocultar força o surgimento do que a gente vai chamar de cultura de massa. Então, que é exatamente o objeto, o trabalho, o veio, o cerne da indústria cultural. E é exatamente o que eu estou estudando bastante agora. Em função de... A gente pode entrar em detalhes nisso. Eu também posso falar sobre a experiência do teatro popular e mesmo no campo das políticas sociais. Mas, como eu estou muito focado nessa história de entender a indústria cultural, porque a gente está tentando entender o público, eu vou focar nisso aqui, e aí, no bate-papo, a gente pode entrar em outros universos. E como é que funciona a indústria cultural? Primeiro, ela separa os bens culturais por uma hipótese de valor de mercado. Então, eles separam obras caras, raras, e obras baratas e comuns. E aí, contradizendo essa separação dos bens culturais, a indústria cultural cria a ilusão de que todo mundo tem acesso aos bens culturais. e a gente sabe que não é verdade. Eles criam a falsa ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens, como se fosse uma prateleira de supermercado. Bom, a indústria cultural também vai criar o conceito de espectador médio, ouvinte médio, consumidores com conhecimentos médios e gostos médios. a indústria cultural vende cultura. Para vender, precisa ser produzido e agradar consumidores. Não pode provocar, não pode fazer pensar. Por isso, esse conceito de gosto médio, de espectador médio, ouvinte médio, isso a gente pode ver basta ir parar em frente a uma banca de revistas, você vê que você tem ali uma dezena de jornais e várias formas de dar a mesma notícia. Então, a indústria da cultura, ela determina quais pessoas devem ter acesso tais informações também. Bom, aí vem o que eu acho que é mais fundamental para a gente entrar na questão da política pública. A indústria cultural define cultura como lazer e entretenimento. Aí a ideia de cultura como trabalho, trabalho criador e expressivo de obras de pensamento, de arte, ele é colocado de lado pela indústria cultural. e a cultura passa a ser sinônimo de lazer e entretenimento. A indústria cultural se opõe diretamente à cultura. As obras do pensamento e de arte se transformam sobre a ótica da cultura de massa. E aí as obras de expressiva e representativa se tornam repetitivas, reproduzivas. De trabalhação a evento de consumo. De experimentação do que é novo passa a consagração do que é aprovado pelo consumo. De duradoura a produção cultural passa a pageira, a efêmera, sem passado, sem futuro. De uma forma de conhecimento, de produção de conhecimento, que cria relações com a verdade, se torna dissimulação, ilusão, publicidade. é exatamente porque o espetáculo se torna o simulacro, se apresenta como entretenimento dos meios de comunicação de massa e esses meios de comunicação transformam tudo em digitação. Aí a gente tem uma exclusão no porto de Beirute, se torna um evento para distrair toda a que a gente em algum momento transforma aquela tragédia em entretenimento. E assim sai quase tudo na comunicação de massa. Bom, eu estou caminhando aqui para chegar no nosso tema. Bom, e diante disso, da indústria cultural e de todo esse aparato que ela constrói para lidar com a cultura, como é que o Estado trata a cultura e mais especificamente como o Estado brasileiro trata a cultura. Aí tem alguns pontos para a gente analisar. O Estado procurou em algum momento, principalmente durante o período militar, ele procurou da cultura com a ideia de ampliar o campo cultural público. A criação social se transformou em uma cultura oficial. O Estado se apresentava nesse momento como produtor de cultura. Isso é super importante para a gente entender como que a gente, onde é que a gente está no âmbito das políticas culturais. Aí, com a redemocratização, o Estado passa a propor um tratamento que ele chama de moderno para a cultura. O Estado passa a tratar a cultura tendo como base os critérios da indústria cultural, os critérios estudiados. E aí, é aquele momento que a gente tem ali entre os anos final, meados de 1980 aos anos 90, aquele momento em que o Estado é verdadeiramente um balcão e atende demandas de supostos consumidores. E aí, ele adota os padrões de consumo que são ditados pelo mercado. Ou seja, ele adota aquela velha máxima da consagração do consagrado. Então, a gente tem ali nesse período entre meados de 1980 e os anos 1990, um Estado que funciona verdadeiramente como um balcão de negócios. deixa eu seguir aqui minhas anotações. E aí, o que, para entrar no nosso tema especificamente das culturas políticas de cultura, nessa concepção de cultura como um campo específico da criação, criação da imaginação, da sensibilidade, da inteligência, ou seja, a cultura como trabalho, esse é o conceito que nos interessa para tratar de política cultural hoje. Por quê? Se o Estado não é produtor de cultura, qual seria, então, a relação do Estado com a cultura? E aí, é exatamente nos anos 2000, início dos anos 2000, que a gente passa a tratar a cultura, o Estado brasileiro passa a tratar a cultura como direito do cidadão. E direito de acesso às obras, direito de acesso às obras que são produzidas, e direito de produzir. e mais ainda, eu acho que radicalizando ainda mais, que é o direito também de participar das decisões sobre as políticas públicas. E aí, a gente vê, ali no início dos anos 2000, uma série de conferências nacionais, conferências estaduais, seminários de cultura popular, de teatro, dança, música, quer dizer, há uma tentativa no Estado brasileiro de compreender a cultura no que Gilberto Gil chamava de Brasil, ou Brasil profundo. Então, isso é muito importante para chegar onde a gente está agora. Afirmar a cultura como direito é primordialmente se a política neoliberal, a política do Estado mínimo, de abandonar ao mercado a determinação do que vai ser produzido, do que vai ser fluido, do que chega à população e do que chega ao pequeno grupo de pessoas. Então, primordialmente, esse conceito de cultura como um direito do cidadão, ele vai se opor exatamente a essa política neoliberal que é a política da indústria cultural. e aqui eu vou fazer aqui uma análise. Eu estou acompanhando o tempo aqui, não sei se eu estou acompanhando o tempo, mas me avise aí. A gente tem dois momentos bem distintos aqui a nível nacional e a nível estadual. As políticas públicas de cultura antes de 2002, 2003, elas tinham esse princípio de adotar uma postura em que o mercado determinava o funcionamento ou a produção ou a fruição da cultura. a partir dos anos, a partir de 2002, 2003, a gente começa a fazer um caminho inverso. E aí a gente tem a instituição de pontos de cultura, aí a gente tem a instituição de prêmios nacionais. Eu costumo sempre citar uma coisa que eu acho um grande passo para a democratização do acesso do cidadão à cultura foi um prêmio que o Ministério da Cultura criou logo ali no começo desse novo Ministério da Cultura, que infelizmente a gente perdeu há pouco tempo, foi um prêmio para a cultura indígena, em que o cidadão indígena, com todos os direitos dele, o cidadão podia simplesmente ligar de um telefone público, qualquer telefone que fosse, para o Ministério da Cultura e dizer, olha, eu quero gravar um CD com as músicas de trabalho aqui da minha tribo. E uma pessoa do outro lado da ligação abria uma planilha e começava a preencher todos os dados desse nosso cidadão que tem direito tem direito de acesso ao recurso público da pessoa. Ele era ouvido e no final da conversa ele respondia um questionário e ele tinha um projeto a ser avaliado por uma comissão ampla, uma comissão democrática, republicana, e no final das contas ele poderia ter o CD da tribo dele, das músicas de trabalho da tribo que ele faz parte, gravado, distribuído, preservando um elemento fundamental da cultura daquela tribo. E esse, para mim, é um grande exemplo de como se fazer política pública de forma abrangente. Aqui na Bahia, a gente tem um dado bem interessante também. Até 2007, a gente tinha aqui um processo de uso do recurso público que era bem interessante. A gente sempre teve esses dois mecanismos que temos hoje. O Fundo Estadual de Cultura e o Faz Cultura. O Fundo Estadual de Cultura é um volume de recurso que é distribuído a partir de demandas espontâneas ou editais. O Faz Cultura é um recurso que é exatamente de renúncia fiscal. O governo deixa de arrecadar um volume de ICMS e as empresas pagam o projeto. Esses dois recursos, esses dois elementos do fomento da cultura na Bahia, até 2007, 95,5%, se não mais do que isso, eram aplicados todos em Salvador, capital da Bahia. Os outros 4,5% eram projetos de alguém de produtores da capital executados fora da capital, ou seja, em cidades dos outros territórios da Bahia. Em 2007, um dos momentos de ruptura foi exatamente o de limitar o volume de recursos por projeto no caso de cultura e o Fundo Estadual de Cultura passar a dar conta de todos os territórios de identidade da Bahia. Então, a gente tem um grande passo para a democratização de acesso ao recurso e aí, dentro desse processo, tem um elemento que eu acho que é superimportante, que é um programa, um programa de apoio a ações continuadas de instituições culturais. Esse talvez seja o programa mais moderno, mais... que dá um salto no que seria o que a gente chama de política de educais, que é algo que a gente pode criticar longamente, mas o programa de ações continuadas da instituição culturais, um edital calendarizado para eventos culturais, como produções culturais, como festivais, e uma manutenção de grupos coletivos, são três dos saltos que a Secretaria de Cultura deu, a Secretaria de Cultura do Estado deu para ampliar a política pública para além dos editais. Infelizmente, nos últimos seis anos, a gente deu vários passos para trás. Infelizmente, a política pública de cultura no Estado da Bahia vive um Estado de convalescência profundo. Adoeceu profundamente e agora vive esse Estado de que parece que vai melhorar, parece que vai melhorar e não melhora muito. Isso no campo do Estado, meu tempo já acabou, eu poderia falar também aqui no município de Ilhas como é que funciona. Aqui também a gente tem um sistema municipal de cultura implantado com a Secretaria que, infelizmente, o prefeito juntou um plano e o Conselho Municipal de Cultura formam elementos desse sistema municipal de cultura. Então, acho que isso foi só para dar um lastro para a gente conversar mais. Eu imagino que as pessoas possam querer saber também sobre o Teatro Popular de Léus, como é que a gente está atorrando e aí eu fico à vontade para responder. Obrigado, desculpa aí pelo exceder do tempo. Imagina, Romualdo, foi absolutamente pontual. Muito obrigada pela sua fala e eu chamo para essa mesa agora o Sumário Santana para fazer o uso da palavra. Sumário, pode habilitar a sua câmera. primeiro lugar, boa tarde a todos que estão aí. Agradecer o convite dessa iniciativa importante da UFG. De modo especial a pró-reitoria que a gente está logo. E cumprimentar o Alete Miag, companheiro de jornada, de caminhada cultural. Ele que viveu boas experiências com a gente no Campesinato aqui. A gente visitou os nossos livros de reis. Ele, com o seu olhar sensível de fotografia e de cinema. Também das experiências aqui do próprio espaço cultural. A gente está também Romualdo que tem essa atuação em Véus que a gente tem ouvido falar muito. Já tivemos ali no de Lazenze. Então, a gente também tem um olhar muito especial sobre a produção cultural na cidade. Bom, falo aqui do próprio espaço cultural Véu do Bolso. com ele aqui nesse momento, nessa transmissão. Então, para a gente uma alegria. O Véu do Bolso, ele nasceu dessa inspiração poética musical. Tomou, entre aspas, emprestado esse nome em Véu do Bolso do poeta Drummond de Andrade, que tem um livro com esse nome. A gente tomou emprestado dele esse nome. Então, a partir de 1985, com um princípio de agitação cultural, rua, de praça, é que nasceu no primeiro negócio. Depois de um tempo, a gente vai, então, se estruturar no espaço físico. Mas, o princípio dessa agitação cultural, ela se dava em praça, em rua, em eventos, há exemplos de primeiro de maio, de temas como movimento estudantil, assembleias sindicais. nessa pulsação cultural é que o Viola nasceu como um grupo, trabalhou música e depois ampliou para a poesia, para o teatro, enfim. Bom, atualmente, em 2008, que a gente conseguiu ter esse espaço físico, do qual Miyagi, eu chamo o Miyagi Alex Miyagi, companheiro das antigas, do qual Miyagi participou com a gente aqui várias vezes. eu gostaria de ir dentro já do tema, o Alex, ele faz uma abordagem a partir dos estudos dele, ele é, além de ser cineasta, ele produz e pensa a arte a partir de sua experiência de trabalho. E o Romualdo, ele transitou entre as políticas do Estado brasileiro e conceituações do campo da cultura. Então, eu vou pular essa parte, vamos dizer assim, e vou mais para trabalhar um pouco sobre a política cultural. Enfim, é necessário, claro, conceituar cultura nesse momento, desde que a gente estava num espaço da academia, em que estudantes, jovens, enfim, todos os participantes têm debatido a conceituação de cultura, muito embora, como é próprio da cultura, seu dinamismo, a sua vivência permanente tenha insights e novas formas, sejam elas contraditórias ou sejam elas que comungam para esse fenômeno que a gente chama de cultura nas sociedades. Bom, mas acho que basta essas pinceladas aqui para a gente ir aprofundando o tema. Eu digo que a cultura, ela é, inevitavelmente, uma construção coletiva e, claro, nela e através dela, os sujeitos, eles de maneira individual, têm nessa construção coletiva, se coloca com a sua arte. Eu acho que o que tatua, aí, para usar essa expressão artística, o que tatua essa construção coletiva é a história. vejam bem, a história que apreende a realidade vivida, que aponta os signos que dão sentido à vida, os símbolos, a cosmovisão, os costumes do cotidiano, as tarefas sociais e, enfim, a arte, que é um fenômeno dentro da cultura, da dimensão cultural, que mais expressa tudo isso que a gente vem falando. A cultura, na verdade, hoje, ela passa a ser as culturas, ela tem esse sentido plural. Então, na medida que a gente fala sobre conceituar a cultura, a gente vai aqui mostrando o que a gente pensa sobre ela e a partir de que olhar. Um outro caráter é importante a gente acentuar. E a cultura é um fenômeno das sociedades que sempre manteve e mantém um conflito com as principais, os principais símbolos, os principais ícones, vamos dizer, dessa sociedade moderna hoje, que é o aspecto da economia, tomando como base o mercado, que é o aspecto da religião e que é o aspecto da política. Então, sobretudo, a cultura, ela vive esse contrário, trabalha nesse conflito permanente. O mercado, que a gente pontua muito essa ação mercantilista, capitalista, que a gente vai percebendo e chama também de indústria cultural no ponto de vista mais específico da cultura. A religião, a partir da alienação de dogmas de tabus, acho que a negação do outro, a ideia de um deus único ou de um preço único. Então, tudo isso é a partir dessas contradições. E a política, efetivamente, que são as relações de poder. Relações de poder em todos os espaços que a gente vive o conflito com a cultura também. para dizer assim, que as culturas elas são antissistêmicas. Elas podem inclusive estar dentro do sistema, mas ela, fundamentalmente, as culturas são antissistêmicas. Então, esse é um dado muito importante. Eu creio que as culturas elas lutam sem saber permanentemente contra a ideia de poder. Contra o poder instituto. então, a política cultural é a domesticação da cultura. A política cultural ela é a regulação da cultura ou das culturas. Mas, a gente pode dizer também que é a tentativa de domesticação da cultura. quando a gente fala de política cultural, logo a gente pensa no Estado. Mas, é preciso ir muito além. São diversas as instituições que atuam como políticas culturais e nelas pessoas que estudam a política cultura dentro e fora da política cultural ou dentro e fora do Estado. Traçando uma relação histórica, a gente pode ver que é o seguinte, que os tempos e os espaços dessa construção das sociedades, sejam elas urbanas ou do campesinato, elas nascem de culturas e têm ali o seu fato histórico, inevitavelmente. Então, os estudos culturais, sejam as políticas culturais, assim como as políticas culturais, elas podem servir muito bem a estudos culturais ou as políticas culturais também podem servir para a dominação de determinada sociedade. Um exemplo, uma missão de pesquisa cultural como a de Mário de Andrade, na década de 1930, é uma missão que vai tratar um panorama cultural que tem uma importância muito grande para os estudos de cultura e, ao mesmo tempo, para a formação de uma política de cultura ou uma política cultural a posterior. então, na verdade, os estudos de Mário de Andrade ganham uma dimensão antropológica, histórica, social, que vai inspirar que também o próprio Estado vá ter um olhar diferente para esses grupos a partir desses estudos, por exemplo, dos de Mário de Andrade. essa ação política e cultural de Mário de Andrade é uma iniciativa muito pessoal dele, mas com apoiadores e financiada a expedição, que vai tratar de um ponto fundamental hoje para a política cultural, que é a pesquisa, um aspecto dessa política cultural. Veja que também, em 1830, Dom João VI vai destinar a Casa Real para a criação do Museu Nacional, o Museu Histórico, que, inclusive, recentemente foi vítima do fogo, mas ali já havia uma preocupação e um aspecto importante que é a questão do patrimônio cultural, histórico, cultural ou patrimônio natural. Então, havia essa junção naquele momento, mas, afinal, no devir, esse espaço vai servir como um dos aspectos também dessa política, que é a preservação, a salvaguarda de um patrimônio histórico. Bom, cem anos depois, aí o próprio Estado brasileiro, em 1936, cria o chamado ISFAM, que é o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que hoje é o ISFAM. Então, para isso, o Gustavo Campanema, à época, inclusive, chama o próprio Maria de Andrade para ajudar nessa empreitada. Bom, enfim, mas a política cultural, e nem somente chamada assim, essa política cultural que a gente pode focar do Estado brasileiro, ela ainda vai ter uma herança muito forte da ideologia colonial, nesse começo de século 19. Então, essa ideologia da colônia está muito presente. Aonde? Então, em frases como as culturas dos povos originários renegados e vistos como coisas do demônio. Há uma demonização das culturas dos povos originários. os territórios não são reconhecidos como tal, são vistos como espaços vazios a ser povoado pelo empreendimento colonial, os sujeitos escravizados pela ordem da coroa e da cruz e sem alma, estes são considerados inferiores e também vindos de longe sem nenhuma cultura. Os grupos familiares sequestrados de África por fim e escravizados são vistos também como subalternos. então já havia ali uma política de nominação que o cerne da questão era a cultura. Há diversos aspectos cultural. Então, dessa herança o que a gente tem? A gente tem um olhar refratário das culturas que são tratadas em seguida como folclore pelo Estado brasileiro, imposto inclusive em suas plataformas de governo para a educação e para a própria política cultural, a discriminação e a perseguição de diversos aspectos e fazeres culturais da época. Há exemplos da própria capoeira, também dos grupos que vão formando os terreiros. Então, os signos, as manifestações e os modos de vida culturais, eles sofriam forte repressão, perseguição e sofrem até hoje. Confirmando, então, uma política de Estado refletida nas sociedades que vai aliar o que? A expulsão territorial, o piliamento dos bens, a submissão cultural e econômica pela escravidão e a extinção. Então, posso ter um exemplo? A política indigenista do governo brasileiro, a partir de 1910, com a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, vai se basear na política integracionista que afirma o seguinte, que, de 1910 há 50 anos, todos os índios, sem falar os povos, todos os índios estarão em comunhão com a sociedade nacional. Então, esse aspecto da política integracionista tem, fundamentalmente, o olhar da cultura. cultural da época era uma política de exterminação. Então, em 1967, isso vai se perpetuar com a FUNAI, que o SPI muda para a FUNAI, e aí é a ditadura militar. Então, com a ditadura militar, isso se torna mais latente. não há política cultural do Estado, mas há um movimento de política cultural por estudantes na UNE, por professores, a partir da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, pelo teatro de Boal. Então, há uma resistência também, que é uma forma de fazer política cultural. Bom, finalmente, as próprias universidades começam a organizar essa ideia de política cultural justamente a partir da pesquisa e dos estudos culturais, também do olhar para o patrimônio artístico cultural e também em seguida para a promoção de artes, de eventos de artes vinculados a setores de artista nacional. exemplo da própria feira de artes e semanas de artes que vão acontecer no país. Enfim, mas a década de 1970 é formada por uma invasão cultural tão forte estadunidense que a televisão é a marca mais violenta que a gente pode dizer em relação à cultura de massa dentro dessa indústria cultural ponteada por Romualdo. Na década de 1980 até o ano 2000, o marco da Constituição Federal é quem vai criar uma mudança de paradigma, eu diria, porque aí a gente tem na Constituição o conceito de cultura como um direito e depois o governo Lula a partir de 2003 vai implementar uma política de cultura muito mais elaborada com um alargamento do olhar antropológico de cultura com os saberes os fazeres e pontuando inclusive os aspectos diversos dessa política cultural. No paralelo, o movimento cultural também vai fazendo a sua própria ação de política cultural seja através de instituições de estudos e de ação sejam através de proposições de participação nesses espaços que discutem a própria política cultural em nível de Estado. Enfim, em geral, seria basicamente isso. Eu gostaria de terminar dizendo que chegamos em 2016 com o golpe contra a democracia e a ameaça a essa democracia e o retorno do fascismo através desse governo atual. Então, a gente tem essa construção que foi a política pública a partir de 2003 totalmente jogada para o ralo. Então, hoje, o plano nacional de cultura os sistemas nacionais esses aspectos de uma política cultural que o Estado brasileiro conseguiu, vamos dizer, delinear para a discussão com a sociedade foi toda jogada para o fundo do poço, para uma sala escura que resta somente a nós lutarmos para fazer valer e retomar esse processo histórico de construção das culturas e das políticas culturais no Brasil. Obrigado, Zonaína, obrigado a todos que nos ouviram nesse momento. Muito obrigada, Sumário. É muito alentador ouvir a fala de vocês três. Eu convidaria o Alex e o Romualdo para habilitar as câmeras para que a gente possa passar para o nosso debate. Antes de colocar as questões, nós estamos aqui desde o início da nossa sessão com uma média de 80, 90 participantes da nossa audiência virtual, o que tem sido muito bom essa audiência do primeiro seminário em rede da UFSB e para nós é uma alegria que a gente esteja chegando em lugares que a gente muitas vezes sequer imagina. nós tivemos no chat alguns comentários e como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, está relativamente tranquilo, eu vou fazer a leitura dos comentários e depois vou sistematizar um pouco as questões gerais para que vocês possam comentar. A Ise Duque afirma que em Itabuna também tem uma produção cultural forte, grandes nomes da poesia, no teatro, na música, na dança, é bem verdade haja uma visível predileção da Secult e Funseb pelos projetos ilienses, mas agentes e produtores continuam produzindo em Itabuna. A década de 2010 foi muito forte em Itabuna, a juventude iliense vinha a Itabuna consumir à noite aqui. Infelizmente, desde 2017, o governo Fernando Gomes veio sufocando o movimento cultural, bem como todo o trabalho informal na cidade. A Bruna 70 afirma que em Itabuna tem um celeuma de produtores culturais nos mais diversos segmentos e tendo também muitos agentes culturais contemplados em editais nos mais diversos segmentos. A Dira Souza Fernandes sauda o companheiro Romualdo, a primeira casa dela do teatro foi em Ilhéus, o teatro popular de Ilhéus, sendo a roça da peça O Bonequinho Vitalino, direção Jack o Reis. Saudades, ela diz. E também sauda o companheiro Sumário e todos os artistas que fazem o Viola de Bolso em nome de todo o coletivo Abayomi, a Casa de Cultura de Porto Seguro. Valci parabeniza Romualdo pelas intervenções sobre o teatro. Eu parabenizo Romualdo, Alex e Sumário pensando em que algumas questões as falas de vocês me tocaram. Primeiro, começando com o Alex, quando ele vai falar da partilha. Eu gosto muito desse texto do Ranciere e acho que a gente deveria lê-lo muito mais. Como que nós partilhamos os sensíveis e a cultura vive esse universo da sensibilidade que não é necessariamente beleza ou que não é necessariamente delicadeza. A sensibilidade em todos os sentidos que ela mobiliza. Por outro lado, Romualdo traz essa perspectiva da cultura como trabalho que fecha muito bem com a fala do Sumário no sentido da cultura como história e como vida. Me parece que o salto dado pela mesa é não entender a produção cultural ou a cultura como responsabilidade deste ente ou daquele ente, seja o Estado, seja o próprio artista, mas sim entender como parte de produção coletiva da própria vida e da própria existência das pessoas. esse primeiro seminário de rede, o primeiro seminário em rede da UFSB, ele está acontecendo essa semana como prévia do retorno das aulas remoto. A partir da próxima semana, a universidade vai retomar de forma remota aquilo que for possível ser retomado. Porque, de acordo com o contexto da pandemia, nós não podemos ter mais essa presencialidade que tanto nos é cara e que constitui o nosso humano e o ser humano enquanto sentido mais puro da partilha mesmo. E, por isso, também sentimos que mais de 100 dias se passavam e é necessário resgatar o comum, a comunidade, onde quer que ela esteja e da forma que fosse possível. E aí, já tem duas questões nesse sentido, uma para o Romualdo e outra para o Sumário, mas eu vou sistematizar essas questões e acredito que todos possam comentar e falar sobre. Primeiro, que há uma interferência exata na produção cultural e nas atividades culturais nesse momento de pandemia. Então, a pergunta tanto da Dira quanto do JR é pensando em quais são os desafios que a produção cultural e os espaços, tanto o Viola de Bolso quanto o Teatro Popular de Lhéus, como que tem respondido a esse momento da pandemia, quais as estratégias que têm sido adotadas e pensando também em quais são os limites e as possibilidades dessa virtualização que nós estamos vivendo. Então, é possível realizar ações culturais pela internet e isso só dá conta desse espaço-tempo da vida e da cultura que nós temos agora? quer dizer, quais são os limites? Porque nós temos trabalhado muito com a potencialidade, mas também me parece que a gente precisa assumir que isso tem limites e que muita coisa vai mesmo ficar para depois. Então, essa é um pouco uma das, um mote das questões. Tem uma outra questão que me parece que também é importante sobretudo para esse momento que nós estamos fazendo aqui nessa mesa redonda, que é a relação entre a universidade, os agentes e as instituições culturais. Então, quando nós montamos essa mesa, nós priorizamos mesmo que ela não fosse uma mesa de intelectuais falando sobre a cultura, mas sim que fosse uma mesa de produtores, de quem está na ponta e quem está vivendo e produzindo a cultura no cotidiano e fazendo com que essas coletividades aconteçam. o que os produtores culturais, o que os agentes culturais esperam da universidade? Quer dizer, aqui o momento da escuta também, o que a universidade pode fazer para ser também uma agência produtora da cultura, para ser também um lugar de produção e desenvolvimento da cultura? Eu vou passar na sequência que nós tivemos para o Alex, depois para o Romualdo e depois para o Sumário, para que eles possam fazer as considerações sobre essas questões ou sobre outras que tenham por acaso ficado de fora e que vocês acham importante comentar. Alex, por favor. Certinho. Eu queria comentar antes sobre os comentários de Ize e Bruna 70, Ize Duque. Eu concordo plenamente que aqui tem uma celeuma de produtores e de agentes culturais em todos os segmentos. Eu conheço muitos, inclusive, música, poesia, literatura. O meu comentário, e talvez eu não tenha deixado isso muito claro quando eu falei, é que eu sentia falta, e por isso eu fiz um link com o Sumário lá no Viola de Bolso, de um fator agregador. Isso eu sentia e sinto. Eu ainda cheguei a ver, sim, algum desse movimento em 2015, por aí, e tinha muita coisa boa aqui. Eu conheço muita gente boa, especialmente da música. Mas eu sinto falta disso, sim. E sobre a... Tem a questão da Fundação Cultural, né? A Fundação Cultural faz um papel, mas é um papel que é, de certa forma, limitado aqui na cidade. talvez por questões de política mesmo. Talvez seja impossível realizar de uma forma melhor. Mas eu acredito, assim, tenho esperança de que possa ser muito mais intenso um dia. E sobre a questão, rapidinho, de como desses desafios da produção cultural em tempos de pandemia, eu concordo com o que Janaína falou, que eu acho que existe aí uma limitação. Eu não sei se ela falou isso mesmo, ou se eu for impressão minha, mas eu acho que existe sim uma limitação. Eu acho que tem uma potência até determinado ponto, e a partir daí existe uma limitação. Nem tudo dá para ser feito assim, nem tudo dá para ser feito à distância. Existem limitações tecnológicas, existem limitações afetivas. Então, eu acho que tem um limite, e acho que dá para fazer o que é possível, para que mantenha-se vivo. Mas eu não acredito que dê para fazer tudo nas circunstâncias que a gente se encontra hoje. É isso. Obrigada, Alex. Romualdo, por favor. Bom, eu acho que tem muitas questões e provoca mais outro encontro desse. Que boa lembrança que Dira fez aí. Eu lembro também com muito carinho do bonequeiro Vitalinho, dirigida por Eck. Eu era um dos atores. aquele ano a gente nem imaginava que ia me tornar diretor de teatro e diretor do teatro popular de Nels. Esse ano, o teatro popular de Nels completa 25 anos. O grupo foi fundado em 1995. Esse espetáculo que Dira está falando, acho que é em 1997, 98, por aí. Bom, então, assim, eu vou falar aqui da nossa experiência agora, nesse momento de pandemia. O que é que a gente tem feito? Primeiro, que a gente ficou muito reticente com essa história de live. A gente não queria fazer. Primeiro, que na minha concepção, isso não é teatro, que isso é audiovisual. E se for audiovisual, é um audiovisual muito mal feito. Ele não dá conta de ser o audiovisual que a gente está habituado a ver. Como o teatro também é um teatro muito mal feito, porque não dá conta de ser um teatro como a gente faz. Bom, mas o tempo foi passando e eu fui conversando com pessoas e, sei lá, me abrindo para isso, porque, de fato, era um preconceito muito grande da minha parte. E aí, em algum momento, a gente começou a pensar na possibilidade de fazer, criar alguma coisa especificamente para a internet. E aí, o Teatro Popular de Léo se organizou da seguinte forma. A gente, primeiro, melhorou a nossa estrutura no YouTube. Então, a gente já tinha um canal bastante vivo, mas a gente organizou melhor ele, então ele dá conta de toda a produção da gente. Quem quer ver documentários, espetáculos na íntegra, vai ter acesso lá. E aí, nós começamos a produzir para o YouTube. E aí, a ideia era fazer audiovisual mesmo. Enquanto audiovisual, a gente estava produzindo conteúdos bastante interessantes. Só que estava faltando um encontro entre nós, artistas. O Teatro Popular de Léo's tem em torno de 26 atores, atrizes, que estão em várias ações, vários espetáculos diferentes. E aí, a gente estava com muita vontade de se encontrar. A gente começou a fazer ensaios, reuniões, e a partir daí, a gente resolveu restrear o nosso espetáculo, Teodorico Majestade, e as últimas horas de um prefeito no Zoom. E aí, se transformou em Teodorico Majestade, a última lá, de um prefeito. E a gente adaptou a estrutura do espetáculo para que acontecesse na internet, com cada ator em sua casa. Tem um em Salvador, outro em Cunã, outro no meio do caminho, no Salobrinho, outro no centro. eu e Tânia, que é uma das atletas do Instituto de Cunhã, que é a minha companheira, eu faço a transmissão, eu meio que dirijo virtualmente na internet. E é bem interessante que a gente está em toda sexta e sábado, 21 horas, os ingressos adquiridos através da Simpla, que é a etiqueteria que a gente usava para o espaço cultural. Quem queria ir ao Teatro Popular de Léo tinha essa possibilidade de comprar os ingressos na Simpla. Agora, a gente mantém na mesma estrutura um volume de ingressos gratuitos ou um volume de ingressos pagos e a possibilidade das pessoas contribuírem com o grupo com ingressos com valores mais altos. E estamos fazendo o que é possível fazer nesse momento para não morrer, porque sem isso que a gente faz, a gente vai enlouquecendo, a gente precisa de teatro para viver. Mas falta ainda o público. No final, a gente abre todas as janelas, as pessoas aplaudem, falam, abrem o microfone, mas não é a mesma coisa, entende? Não é... Falta o abraço, é isso que falta. Então, ainda que seja uma experiência possível nesse momento, é só uma experiência, não é teatro, não é audiovisual, é outra coisa que em algum momento a gente vai descobrir o que é e talvez agora não seja nenhum momento da gente se é audiovisual, se é teatro, o que é. Bom, dito isso, é a experiência que a gente tem nesse momento, em função dos 25 anos do grupo. eu estou mostrando um espetáculo aqui em casa com Tânia, com meu filho, o ator e o outro filho da gente que está lá no Paraná que trabalha com mídias digitais e é para a consciência da computação, a gente está montando um espetáculo de contas do Teatro Popular de Deus a partir da nossa família, porque nós temos 24 anos de casados e o Teatro Popular de Deus tem 25. Então, a nossa família foi construída a partir do grupo também e, de alguma forma, o grupo tem um quê da nossa família. Então, nós temos dois filhos, um com 22, outro com 20 anos, nossos cabelos ficaram brancos, nós envelhecemos fazendo teatro, só teatro, é o nosso trabalho. Quem vai ao Teatro Popular é o Teatro Popular, Léo, na tenda, houve sempre esse discurso antes do espetáculo começar. Obrigado por comprar nossos ingressos, isso é uma troca de trabalho. Você que é médico, você que é carinteiro, que é cânico, você que é professor, está trocando o seu trabalho com o nosso trabalho ao comprar o ingresso. Então, a gente precisa vender ingressos para sobreviver e agora a gente continua vendendo ingressos virtualmente para esse espetáculo virtual. É o que a gente está fazendo para sobreviver. Lançamos uma campanha, ainda assim, eu quero dar a vocês a notícia, e eu já estou terminando, eu quero dar para vocês a notícia de que muito provavelmente atendam a lona. Então, a gente está sempre pressionado pelo dono dos containers a devolver os containers que são alugrados e o dono do circo, da lona, também a gente não está conseguindo pagar, já são mais de quatro meses de atraso do fundo de cultura do Estado e a gente já não consegue mais segurar fizemos uma campanha bacana tentando arrecadar recurso, não foi possível, então é muito provável que a gente tenha que fechar definitivamente a tenda e na volta disso tudo, quando isso tudo acabar, a gente não sabe ainda o que vai ser do Teatro Popular de Leão do ponto de vista do espaço, mas do ponto de vista do grupo, a gente continua criando, a gente vai continuar produzindo. Nós interrompemos a montagem de um espetáculo e aí falamos falando disso que vocês disseram dos limites, nós estávamos montando isso no verão inspirado na obra de Shakespeare, Marinho, em Cordel, e nós tivemos que interromper, mas esse espetáculo foi selecionado no edital público do Estado para circular no sertão da Bahia. a gente fez uma circulação dessas em 2017 com um outro espetáculo de Shakespeare chamado Medirida. Esse espetáculo ficou durante muito tempo encartado, a gente rodou seis cidades do sertão. Nós descobrimos que nessas seis cidades, em 2016, já dentro de 2017, nem um outro espetáculo de teatro aconteceu lá. Então, nós iríamos voltar em outubro para essas mesmas cidades, ampliando a sua maravilha, mas ninguém derroteu. Então, não dá para fazer sonho de uma noite que nós concebemos no Zoom. É uma outra estrutura, é uma outra perspectiva de obra que não dá para fazer no Zoom. Infelizmente. Bom, é isso. A gente espera muito que a relação entre universidade e universidade produtores culturais, espaços culturais, seja o mais rapidamente possível ampliada. A Universidade Federal do Sul da Bahia é uma parceira do Diário Popular de Leão. O nosso espaço sempre tem um espaço da Universidade Federal desde o comecinho, desde quando era um embrião nao-má foi explicar o que era essa loucura de universidade, uma revolução. Ele foi explicar lá na tenda para a região o que era isso. E, assim, a gente fica ali de ser um espaço adotado pela Universidade Federal do Sul da Bahia e de abrigar ali várias coisas, vários projetos da Universidade Federal do Sul da Bahia. E a gente quer que isso se aprofunde, que isso se amplie para outros espaços, para outros produtores, e para outros artistas é o que a gente imagina. Acho que eu respondi com algo aí, ou a gente, sei lá, mas eu tentei ser o mais breve possível. Desculpe, é difícil para caramba. Foi ótimo, imagino. Obrigada, Romualdo. Sumário. Eu vejo, assim, o momento atual tem uma série de desafios, porque a gente está num contexto de pandemia e num país em que diversos movimentos, instituições ameaçadas, inclusive a própria educação com cortes sendo anunciados no dia a dia. Então, tem limitações de várias ordens. A gente é acostumado a ir nos desafios da luta, não tem para onde correr. Esse não lugar, como eu tenho acostumado de dizer, esse não lugar do transmissão ao vivo, online, é um desafio que a gente vai acostumando com ele, não tem como não se apropriar dele nesse momento. Porque também aqui é a fala que a gente tem que fazer ser mais ampliado no país possível. Todo o movimento cultural, se a gente pegar mais para essa questão da cultura. Então, é o momento de todo o movimento cultural, assim como todos os movimentos sociais, se apegar a essa ferramenta e ampliar a sua reverberação. Do ponto de vista de um espaço cultural que tem no seu cotidiano a prática da vivência permanente do diálogo e do abraço, como o Romualdo falou, então, esse desafio ele se torna o mais amplo possível. Nós, aqui no espaço cultural do Viola de Moço, a prática vai para além do espetáculo, de uma sessão de música, de teatro, mas é mais no aspecto da formação, do diálogo. A gente, agora, por exemplo, está com a experiência do Observatório Cultural para a Lei de Blanc, que a gente transmite toda semana. Então, é possível a gente conformar um planejamento, como a gente tem pensado aqui, um planejamento que a gente atua nesse espaço, nesse não lugar, para usar esse termo de Marque AG. Então, esse não lugar, ele tem que se tornar o nosso espaço de afirmação e de sobrevivência no momento. Essa, para mim, é uma fala, assim, que é importante. Em relação à universidade, a UFSB, ela tem uma carga de abertura para o pensamento moderno aqui na região, para a história, melhor dizendo, história moderna, muito mais do que o pensamento, mas para a história que pode ser construído, porque, antes dela aqui, as narrativas, elas estavam, elas eram muito travadas. Então, a possibilidade dessa narrativa dos sujeitos, inclusive dos sujeitos culturais, ela ganha potência. Nós, enquanto movimento cultural, muito mais do que instituições culturais, o movimento cultural tem que ampliar esse diálogo. Aí, o diálogo, então, ele, como é que a gente faz ele? A gente tem que descobrir. A gente precisa pautar demandas, mas a universidade também tem que pautar demandas para a gente, para que a gente possa, nesse meio do campo, processar uma produção, crescimento cultural, de movimento, que assegure, com firmeza, essa narrativa histórica que hoje a gente tem a possibilidade de garantir e de potencializar. Para mim, acho que é basicamente isso. Ainda temos aqui outras, outras perguntas. É a pergunta da Lilian. Existem instrumentos permanentes de promoção à participação social cidadã e dos agentes produtores de cultura na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de cultura nas escalas territorial ou municipal? se sim, que avaliação os convidados fazem destes instrumentos? E também, ela depois faz uma outra pergunta em relação a algum comentário a respeito da lei Aldir Blanc, que ela gostaria de ouvi-los nesse sentido, como o sumário falou do observatório, talvez seja importante também falar um pouco mais sobre isso. também, uma outra questão da Edivanda, vocês acham que a lei Aldir Blanc é um caminho para expandir a formalização e buscar novas formas de manutenção e financiamento de maneira mais independente ou será algo apenas emergencial? Passo para vocês. Se me permite, Romualdo e Alex, rapidinho, eu diria assim, em relação à política pública de cultura, que a gente acabou não tratando especificamente dos governos democráticos, dos dois mandatos de Lula e de Dilma, mas rapidamente, a política pública se instala ali. A gente nunca era muito política pública de cultura. Então, se instala ali como? As conferências, como o Romualdo bem citou ali no início, que fez com que surgisse um plano nacional de cultura com, me parece, se não me falo, a demora, com 26 metas que, de 2004 a 2020, a maioria dessas metas estariam consolidadas ou encaminhadas. Uma delas seria, e como foi em alguns lugares, a construção dos sistemas municipais de cultura estaduais também. Então, esse sistema abarcando toda essa ideia do direito cultural, desde a produção, a fruição e o consumo, nas dimensões simbólicas, cidadã e econômica. Todo esse arcabouço, na verdade, que estava sendo construído em diferentes realidades e contextos, para citar a Bahia, como um governo mais aberto, havia a possibilidade de diálogo e amarração de proposições para que os sistemas municipais fossem criados, porque nos municípios é que está o gargalo da promoção da cultura. Os municípios, em sua maioria, a exemplo, de Itabuna e de Onápolis, só para citar dois, são ultraconservadores, as administrações municipais não têm a mínima ideia do que seja política pública de cultura. Esse é um aspecto. Aí, só fazendo um recorte, os meninos podem ajudar nesta reflexão, é neste momento atual, a lei Aldir Blanc, como ela própria diz, ela é emergencial para este momento da pandemia. Agora, ela coloca também um caráter simbólico da emergência das culturas. Veja só, o auxílio emergencial para a pessoa física é de R$ 600, igual ao geral, um auxílio para espaços culturais de R$ 3 mil a R$ 10 mil, que vai depender dos municípios, e também subsídios para editais e premiações de projetos culturais que serão feitos por todos nós. Cada pessoa física, jovem, ou coletivo cultural, ou instituição cultural, poderá apresentar projetos nessa lei emergencial Aldir Blanc, que é uma lei que tem, ela é temporal, salvo se tivéssemos um Congresso Nacional, um governo federal que potencializasse essa ação para a gente caminhar para a retomada da política pública e de cultura nesse país, que acaba sendo um sonho com o governo que aí está. como o Aldo ou o Alex. Não, eu concordo com o Sumares que, assim, especificamente nos municípios que ele citou, Itabuna e Onápolis, Itabuna eu conheço bem, eu acho que qualquer pensamento sobre política pública, qualquer realização que já foi feita, foi extremamente conservadora ilimitada. Posso citar como exemplo a Fundação Cultural aqui em Itabuna mesmo, e ela tem uma extrema, ela não sai do mesmo lugar que ela foi, qual ela foi constituída há anos atrás, e além disso, ela não caminha no sentido de contemplar novos agentes, novos atores culturais, inclusive novos alunos ali nas aulas que tem. Então, fica extremamente limitado, você não vê nada novo surgir, além de questões extremamente suspeitas, que eu acho que não vale nem a pena, mas além disso, sobre se existem instrumentos permanentes de promoção à participação social, aqui em Itabuna, por exemplo, eu desconheço, se existe, confesso que desconheço, não conheço nenhum, eu sei que aqui tinha um festival anual que fazia ali uma premiação, uma espécie de premiação para dar uma, mais coisa, agora, se existe um instrumento permanente de promoção à participação, eu desconheço aqui no município de Itabuna, talvez exista em algum outro lugar, é só comentário sobre isso. É, Alex, esse não é um privilégio de Itabuna, não é? A Bahia, com os 417 municípios, é óbvio que tem muito mais municípios que não têm um sistema de cultura implantado do que aqueles que têm. Aqui em Ilhéus, a gente já tem um sistema de cultura, um sistema municipal de cultura implantado e em funcionamento regular, digamos assim. Agora, nesse momento, por exemplo, tem uma, digamos aí, uma distopia no funcionamento do fundo, que é a presidente do fundo, ela se, ela saiu, se licenciou para ser candidata à vereadora e o vice-presidente, ou seria, no nosso caso aqui, o diretor da mesa ou alguma coisa desse tipo, ele assumiu a presidência que ele é do poder público. Isso, teoricamente, não poderia acontecer. O presidente do Conselho Municipal de Cultura necessariamente tem que ser alguém da sociedade civil. Aparentemente, esse estado de pandemia fez a coisa se acontecer aí, mas é óbvio que já deveriam ter convocado eleições para que um membro da sociedade civil fosse colocado na presidência. É isso. Eu acho que a gente, no estado da Bahia, a gente tem um conselho estadual de cultura que funciona. Acho que a crítica que eu faço ao conselho é que, em algum momento, ele teve uma certa independência do poder público e, em algum outro momento, ele parece mais aparelhado pelo poder público do que independente. Mas isso é uma percepção muito minha. Enquanto eu estive na Secretaria de Cultura e na Fundação Cultural do Estado, eu recebi uma atuação muito pouco combativa do Conselho de Cultura, mas a gente, felizmente, tem esses instrumentos de participação social. Os conselhos estaduais, infelizmente, no meu caso, em todo o município, tem um movimento cultural que se ajusta para cobrar do poder público a instituição dos conselhos e tal. Em Itaguna, já houve um movimento para a implantação do Conselho Municipal de Cultura. Acredito que ele ainda exista do ponto de vista legal, pode não ter uma atuação muito frequente e potente, mas ele existe do ponto de vista legal. O que acontece é que esses movimentos, e o Mário tem muita experiência nisso, esses movimentos têm, obviamente, uma... Eles necessitam de uma mobilização de pessoas, mas, no fim das contas, eles também necessitam daquelas poucas pessoas que carregam caixão, sabe? Então, tem que ter sempre aqueles que seguram a alça do caixão e que, às vezes, quando os outros três soltam a alça, ele pega e coloca nas costas e carrega sozinho, porque, senão, desmonta, porque são várias necessidades. Um sai para fazer um concurso público, outro vai dar aula, outro isso, outro aquilo, e essas necessidades individuais acabam suplantando as necessidades coletivas. E isso é muito próprio do nosso universo, dessa falta de políticas públicas, da falta de compreensão da cultura como um trabalho, e essa compreensão é o na maioria das vezes uma compreensão nossa, do nosso povo, da cultura. Às vezes, eu sinto, vou falar aqui um exemplo bem simples, todo ano, o Tiago Plagliéus apresenta à Câmara de Vereadores de Iéus propostas de emendas parlamentares ao orçamento. É um direito de toda organização da sociedade que pode fazer isso. Da mesma forma, a gente apresenta aos deputados federais da bancada da Bahia, porque a gente entende que esse também é um caminho de captação de recursos. E aí, acreditem, a gente, todos os anos, a gente precisa explicar aos outros artistas e produtores por que ter no orçamento de Iéus ou no orçamento da União. Tem não sei quantos mil destinados ao Tiago Plagliéus. O poder público já incorporou isso, mas nós, as artistas, precisamos explicar uns aos outros e dizer assim, não, bicho, isso é seu direito também. Só que a gente tem um aparelhamento jurídico, legal, administrativo, contábil, que faz com que a gente vá. Mas, em geral, é assim que acontece. Quando a gente ganha um edital público, o que acontece é assim, há uma chuva de, está vendo, ganhou de novo, todo ano, eles ganham. E esses, esse movimento vem dos nossos, entendeu? Então, eu estou sempre reafirmando que nós somos os nossos próprios algózes na maioria das vezes. E a gente precisa parar com isso, a gente precisa se juntar. Isso que o Sumário acabou de falar e que você perguntava, Alex, no começo da sua bala, como é que a gente torna isso um movimento único. A minha experiência como gestor de cultura é a de que, lá em 1995, quando é que o Reis juntou um grupo de atores para criar um grupo de teatro, a primeira frase dele foi assim, nós não podemos ser um grupo de teatro somente, nós precisamos nos constituir em um movimento cultural, só isso vai tornar a gente vivo por mais anos. Porque a tendência de um grupo de teatro, de um grupo de dança, é acabar quando as pessoas vão buscar outros caminhos. e um movimento cultural não acaba nunca. Então, de alguma forma, os 25 anos do Teatro Popular de Deus foram construídos a partir desse pensamento de ECA. Então, é preciso que os movimentos culturais se organizem para buscar que as políticas públicas sejam efetivas. Então, acho que é mais ou menos isso. Janaína, uma coisa, que é lembrar de movimentos culturais em Carabuna que são muito potentes, como o Encantarte de Agnaldo França, que é um negócio, sabe, uma potência. Todo o trabalho de Lula, vocês conhecem, ele é um babalorixá, é um mestre da cultura popular e ele também é um batalhador pelas políticas públicas. Então, o grupo Vozes de Itabuna, que é um grupo de teatro que também tem muitos anos de existência, e há um movimento de música incrível em Itabuna, de potência muito grande, qualidade artística muito grande. Então, eu estou levantando essa bola porque eu sei que você também lembrou disso, mas que há uma pulsação ali em Itabuna que precisa só se conformar para transformar isso num movimento só, então é isso. Obrigada, Romualdo, excelente. Desculpa já entrar na sua fala que a gente está aqui há dois minutos da finalização. O chat é só elogios, todo mundo agradecendo muito. Agora mesmo nós estamos com 90 pessoas no nosso auditório virtual e todos mandando abraços e elogiando muito as falas de todos vocês. Eu, pela Universidade Federal do Sul da Bahia, sou muito grata à presença de vocês. Acho que hoje foi uma mesa muito deliciosa mesmo e que trouxe um pouco desse calor todo, que a gente só vai ter depois da pandemia, mas trouxe um pouco desse calor da cultura, da reflexão pública e daquilo que é também tema dessa mesa, da nossa responsabilidade enquanto artistas ou intelectuais, da nossa responsabilidade pública para com a cultura, para com a vida, para com a continuidade das nossas ações. Fico muito feliz, agradeço, Alex, Romualdo e Sumário e coloco a Universidade à disposição de vocês, dos movimentos culturais, para que a gente possa acirrar, aproximar os contatos e fortalecer toda essa região, sobretudo pensando nessa juventude que tem um longo caminho pela frente e que precisa de arte, precisa de cultura para viver. Eu agradeço muito, peço que vocês continuem com as câmeras abertas e chamo a Rafaela que vai fazer os encaminhamentos finais. Obrigada, Rafa. Obrigada, Cleivson, também, que está aqui no bastidor fazendo esse evento acontecer. Gostaria de agradecer a presença de todos, de todas que acompanharam e interagiram nessa mesa, agradecer os nossos convidados, Alex, Romualdo e Sumário, pelas contribuições importantíssimas, agradecer a Janaína, também, pela mediação do debate, agradecer aos colegas da Pratip, que são responsáveis pela transmissão impecável, Cleivson, Souza, Itaú Miranda e Rodrigo Bittar. As próximas mesas serão agora às 16 horas. Nesta sala, teremos a mesa conversas para gerar e generalizar as questões de gêneros. E na outra sala, a sala E, terá ensino, pesquisa e pós-graduação nos tempos do Cômeras. Então, ao final das próximas mesas, teremos também duas intervenções artísticas, que também estão disponíveis na galeria de intervenções artísticas do site do seminário. Então, vamos apoiar o canal dos artistas, dando like, comentando, compartilhando. Então, é isso. Agradeço novamente. Boa tarde e até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau.